A governadora do estado do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, esteve presente na tarde desta quinta-feira em Alexandria e assinou a ordem de serviço para a construção do IERN aqui na nossa cidade. O investimento é de aproximadamente 10 milhões na estrutura física e equipamentos e a obra tem previsão para entrega no prazo de 8 meses. Boa tarde, senhores e senhoras. Quanto a honra recepcioná-lo em nossa escola e participar deste momento histórico para o município de Alexandria e para o Rio Grande do Norte. Queremos em primeiro lugar cumprimentar de forma muito especial nosso excelentíssimo governador, a professora Fátima Bezerra, os nossos alunos e alunas, colegas professores e professoras, funcionários e funcionárias, e a todos os amigos presentes, que são a razão de tudo que estamos vivendo hoje. Agradecemos pela oportunidade e por tudo que já conseguimos para a nossa escola. Estamos na luta sempre por uma educação de qualidade, buscando o melhor para a comunidade escolar, da escola estadual Valdemar de Souza Vera, que a cada dia tem aumentado seu número de aluno. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eu não gostei não, eu quero ver essa estudantada agora, dar um boa tarde bem forte. Boa tarde! Boa tarde! Mas olha, eu quero dizer a minha imensa alegria de mais uma vez estarmos aqui na cidade de Alexandria. Eu abraço inicialmente para vocês, o que é por vocês, é principalmente por vocês, pelos estudantes, pela juventude, que a governadora está aqui hoje novamente, junto exatamente com toda a sua equipe, para a gente fazer avançar cada vez mais a agenda da educação. Aqui, cumprimentar a prefeita, a Jeane, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, né? Quero destacar aqui a presença de Raimundinho, presidente da Câmara Municipal, os vereadores que fez a minha educação, que nos inspira sempre, viu, professora Zezé? Junto com a vice-diretora, que é Cátia Sirene, Quero aqui saudar a nossa comitiva, quero começar pelo ex-deputado Leonardo Arruda, esse amigo unido, né? Que Alexandria conhece muito bem sua trajetória, seu trabalho, e está aqui ao lado da vereadora Júlia Arruda, que tem suas raízes aqui exatamente na cidade. Dizer também da alegria de mais duas outras amigas muito queridas, a deputada, ex-deputada federal Sandra Rosado, e a vereadora Larissa F. Correira. Nossa equipe de governo aqui, começando pelo professor Getúlio. Aqui, é... Aqui saudar também o amigo, o amigo Osirvan Júnior, seu pai, e aqui um abraço especial para o meu amigo doutor Davi. Davi, muito obrigada mais uma vez, a alegria aqui de revê-lo, né? Mas meus queridos amigos e amigas, e um abraço aqui para os meus colegas professores, claro, para os seguidores, né? Quem? E, claro, obviamente que sim, já são um deus estudados. Conceição, isso é minha irmã. Levanta aí, Conceição. É professora também como eu. E meu abraço aqui carinhoso para nossos colaboradores, o pessoal aí da infraestrutura, SG, sempre o meu carinho para vocês. E obrigada aí às nossas merendeiras. E é claro que a felicidade é imensa de ver esse patrimônio ter passado por uma bela reforma, não é verdade, meu filho? E hoje essa escola ser tão bonita, uma das mais bonitas do Rio Grande do Norte, né? Uma das mais bonitas do Rio Grande do Norte. E vocês... Zé... Quanto? 88. E vocês zelando exatamente por ela. Porque assim que os estudantes têm que zelar, cuidar disso aqui como se fosse um ato muito importante. que é exatamente a assinatura da ordem de serviço para o IERN, para a escola técnica. Eu fico olhando aqui para Corrinha. Corrinha que faz parte de toda uma história de luta nossa. E sabe, Corrinha, as primeiras imagens que me vêm à cabeça eram exatamente, Júlia, eu eleito a deputada estadual no primeiro mandato, 94, 95, por aí, 96. Eu vindo para cá naquela época, né, do... Naquela época... Jorge Veras, por favor, meu querido, meu abraço, meu carinho, viu? Por favor. Muita alegria. E ter Jorge hoje, inclusive, no governo conosco, dando a sua imensa contribuição. Então, naquela época, só contar essa historinha rápida para vocês, para os estudantes. para dizer que a gente nunca deve abdicar dos nossos sonhos. Pelo contrário, a gente deve sempre persistir, a gente deve sempre... Sabia que a gente não precisa... ... ... ... ... Amém. Amém.